Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, seu joinha, pra gente interagir sempre aqui no nosso canal no JNTV. E hoje, vamos falar mais uma vez do cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves que vai fazer a sua live no dia 9 de abril, às 17 horas, vai ser num sábado. No vídeo passado eu já contei essa história pra vocês aqui no nosso canal no JNTV. Mas hoje eu vou fazer um relato aqui do que aconteceu com o cantor Cristiano Neves, quando ele foi entubado, quando ele foi pra UTI. E ele conta toda essa história no seu canal, no CN Cristiano Neves, no Cristiano Neves Oficial. Ele conta como ele passou esses dias difíceis, entubado no hospital, teve uma parada de 3 minutos aí, mas Jesus Cristo trouxe ele de volta pra gente. Ele conta isso e é um momento de muita emoção aqui no nosso canal JNTV, porque nós vamos colocar o próprio Cristiano Neves relatando, né, esses momentos difíceis que ele passou lá no Hospital Beneficência Portuguesa. Mas agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ele está produzindo muito, mas muito material mesmo, no seu canal oficial CN Cristiano Neves e também no Cristiano Neves Oficial, tá bom? Vamos agora pro relato e preste bem atenção, porque isso é um testemunho muito importante. É um testemunho pra você ouvir, pra você refletir sobre a vida. Conta pra gente, Cristiano Neves, os momentos mais difíceis da sua vida no Beneficência Portuguesa. Conta aí. Isso aí, galera. Contar aqui um pouco aqui da situação que eu passei. Não contei ainda, vou contar agora. Foi um momento muito difícil na minha vida, nunca passei por isso, dessa vez. Fiquei internado várias vezes, mas dessa vez foi muito difícil. Esse momento, né, passei nove dias entubado. Você sabe o que é nove dias entubado, sem falar, dormindo? Entendeu? E no final eu fiquei três minutos morto. Três minutos morto. O coração parou, deu uma parada cardíaca. E ficou três minutos, os médicos correram pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Fizeram uma posição de choque lá, não sei o que aconteceu. E eu voltei ao normal. Três minutos morto, com o coração parado. Tudo parado. E, graças a Deus, ressuscitei de novo. O coração voltou a bater de novo, tá? E fiquei mais, depois disso aí, fiquei mais três dias sedado, sem falar. Viu? Então, foi muito difícil. Deus, eu sempre falo em Deus. Deus sempre tá comigo. Todos os cantos que eu vou, eu tô falando nele. E ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Com certeza, saí dessa, estou aqui hoje vivo, falando. Não foi o meu dia chegado, de ir embora. Né? Tô aqui vivo falando com todos vocês. Mas, é, quando eu lembro disso, às vezes eu nem, nem recordo e nem lembro tanto, porque eu tava dormindo, não vi nada. Né? Mas, o meu produtor, o Newton, e o pessoal, a minha médica, ficou, dona Eliana, ficou abismada, ficou parada de eu ter voltado novamente. Ficar nove dias entubado, com um negócio dentro da garganta, uma mangueira dentro da garganta, outro na boca. Entendeu? E, passei por essa situação difícil. Mas, é, mas é a fé, né? Dizem que a fé remove montanhas. Eu estou aqui presente, vivo, graças às orações de vocês também, que sempre colaborou com isso. Tá? E a minha fé em Deus é muito grande. Entendeu? Então, eu quero que você tenha fé em Deus, porque Ele, Ele é tudo, viu? Acredite nele. Se você estiver passando uma situação difícil, é, ajoelha, no seu quarto, sozinha, sozinho. E, pede pra Deus te ajudar, Deus te guiar, Deus te acompanhar, que Ele vai te ouvir, viu? Tá bom? Então, eu não gosto nem de lembrar, porque, é, quando eu lembro, eu fico emocionado. Entendeu? Mas, é assim mesmo, são coisas da vida, não foi minha hora de ir embora, mas, estou aqui presente, passei um mês parado sem falar com ninguém, né? Às vezes, as pessoas pensam que não é porque, não, o Cristiano não quer falar com ninguém e tal, não é isso. Foi o que eu não podia falar mesmo, entendeu? Mas, eu estou aqui, bola pra frente, né? E, se Deus quiser, isso não vai acontecer novamente, porque eu tenho fé muito em isso. E, se acontecer, eu passo por isso e passo por cima de novo, porque a minha fé em Deus é muita, né? Abraço pra todo mundo, tudo de bom. Felicidades. Um beijo pra todo o Brasil e o mundo. Valeu. Gente, é um milagre, Deus trouxe ele de volta, realmente, ele passou por um momento muito complicado, né? Nesses dias que ele esteve lá no Beneficência Portuguesa. O Cristiano Neves, ele passou 2021 pra 2022 com dificuldades, né? Ele não teve Natal, ele não teve o Ano Novo em casa, foi tudo hospitalizado, né? Então, não foi fácil essa passagem. Por isso que ele tem que colher agora os frutos madurinhos, né? Neste ano de 2022, né? Estamos no mês de março, tem música nova dele no YouTube, tem muitos projetos. E, dia 9 de abril, não esqueça, viu? Dia 9 de abril, tem live do cantor Cristiano Neves, às 17 horas. Você está convocado, tá bom? Não é nem convidado especial, está convocado pra assistir a live do nosso cantor Cristiano Neves. Vamos aqui pro momento dos abraços. Inês, um abraço pra você, Inês, senhorinha, né? Maria do Rosário, um abraço. Delma Abade, grande abraço pra você também. Meu amigo, o Alair, também um grande abraço. Obrigado também ao CS, Cristiano Santos. Dá uma passadinha no canal dele pra vocês conferirem. O Clériton, divulgações também, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado pela divulgação do cantor Cristiano Neves. Minha amiga Thelma, minha amiga Nalva, um abraço pra vocês todas aí. Todas as pessoas que acompanham. A Miquiana, também um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, né? Todas as pessoas inscritas aqui no nosso canal, no JNTV. Esse já é o segundo vídeo que eu faço com cenário novo, retrô, né? Vintage, essas lâmpadas são lâmpadas retrô-vintage, né? São lâmpadas de LED frias, né? Então, aqui o estúdio ficou muito mais gostoso, né? Ficou mais agradável. Gente, por hoje é só essa notícia aí, né? Um pouco triste, mas vamos colocar uma pitadinha de alegria só. A saudade doeu em mim. Doeu demais. Doeu demais. Oi, galera. Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Porque comigo está ótimo. Graças a Deus. Olha, gente, passando aqui pra deixar um comunicado pra todos vocês. Dizer que, olha, estou voltando aos palcos. Estou com saudade, muita saudade. Quero cantar. Quero levar alegria pra vocês. Eu sei que vocês estão esperando essa oportunidade de ver o meu show, tá? Comunica aí com seu amigo, sua amiga. Bota nas suas redes sociais. Pode compartilhar esse vídeo com sua amiga, seu amigo. Tá bom? E eu estou de volta aí dia 29 de abril, tá? Agora de 2022. Tá bom? Numa sexta-feira estou de volta com o primeiro show da minha volta aí. Com meu amigo e empresário Tonizete, viu? E Newton Gomes. Aqui em São Paulo. Interior de São Paulo. Na Baixada Santista. Ali no Rio de Janeiro. Tá bem perto. Por enquanto, depois Brasil, né? Tá bom, gente? Olha, dia... A partir do dia 29 de abril, numa sexta-feira, estou de volta. Cantando, levando alegria. Pra você que curte a música do Cristiano Neves. Eu passando essa homenagem de amor pra você, viu? Cantando aquelas músicas antigas. Que o povo adora um bastante. As músicas novas também. Por que não, né? Porque elas vão ficar velhas depois. Então a gente tem que cantar, com certeza. Né? É isso aí, tá bom, gente? É um recado pra todos vocês. Um recado de felicidade. De amor, de carinho. Da minha volta. Que eu estou contente. Feliz da vida de estar voltando. Tá? De cantar pra vocês. Valeu? Um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves. A todos vocês. Onde quer que você esteja. Nesse mundo maravilhoso. Felicidades. Faz amor no teu coração. Cristiano Neves. Dia 9 de abril. Não esquece não, viu? 9 de abril tem live do cantor Cristiano Neves. No canal oficial do cantor. Claro que a gente, até 9 de abril, eu vou divulgar, eu vou falar. Enfim, o próprio Cristiano Neves já fez esse convite, né? Aqui dentro do nosso canal do JNTV. Vamos mandar mais um abraço aqui pro Newton, né? Newton, que é o empresário, Newton Gomes. Um abraço pra ele. Um abraço também para os meus queridos amigos de São Paulo. São Paulo, a grande São Paulo, a metrópole, não é? Cidade de pedra. Um abraço. Rio de Janeiro. Eu tava esquecendo do Rio de Janeiro. Salvador. Uma fã outro dia comentou naquela matéria que eu fiz lá em Salvador, no Pelourinho. Comentou sobre a nossa passagem lá em Salvador. Os amigos de Porto Seguro. Os meus queridos de Feira de Santana. É isso mesmo. De Vitória da Conquista. De Alagoas. Do Piauí. Do Pernambuco. De Tocantins. Do Maranhão. Um abraço também pra todos os meus amigos da Paraíba e da minha querida Bahia, né? A Bahia é tudo de bom. Um abraço pessoal de Bom Jesus da Lapa, né? Também assistindo aqui o nosso canal JNTV, os nossos conteúdos, tá bom? A minha querida Ana Rita. Um abraço pra você. Obrigado também. São muitas pessoas aqui. O canal cresce a cada dia que passa e a gente se perde nos alôs também, porque são muitas pessoas comentando o tempo todo aqui no canal JNTV, mas eu juro que eu respondo tudo, né? Eu juro que respondo todas as pessoas que comentam aqui no nosso canal, tá bom? Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um final de semana abençoado. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau, tchau.